weed Big端 Boss Studio N N N N N o To Nota 100 nigh a nota 100 To nota 100 nigh a nota 100 To cazado da j guerreira mada fu To nota 100 nigh a nota 100 Tu what the fuck is? Tock nigh a turquinha não me paga To nota 100 nigh a nota 100 To cazado da j guerreira mada fu Tu não tá sem, nigga, não tá sem 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 Correndo atrás do que eu quero, bater um pouco disso Fazendo milhos de fazes e ser um moço visto Querem meter a tua era, só tu não toco nisto Eu andar um pouco triste, é porque não foi difícil Na rua eu sou o mesmo que não sou, eu falo Ei, bela quer me ver sem fazer isso, só que eu falo Ei, todos os dias que está boiada e sem tu escalo direito E agora tua beba é do lucro porque eu salubei Eu comei, estes niggas todos num canto Agora fode num chacho, minha cara em todo cartaz, baby Eu quero mais, o que eu tenho, eu quero mais E eu tenho a minha amigas dando antes que eu quero o fato Eu sabia pro beats, eu dizia no E eu só tenho mais um minuto, então minha hoe Eu já fazia show, mano, eu já vendia pro Eu também tu não sabia, o que eu não tinha coisa Eu não sei, tamo a fazer o que era provisto Vou passar pro teu país, mesmo sem ter visto Me ouviste na rádio, mesmo sem ter visto Eu to com o Claudio, tamo nota 100 Se for de saúde, tamo todos bem Cada show é uma vitória, mesmo niggas, mesmo a trajetória O objetivo é passar pro top e fazer história Ah, onde era barra Hoje elas querem um gordinho Quando chega lá dizem que aqui convém Já foram 4 anos, merecemos nota 100 Se a música é uma art divulga, só falam de bens Por cá, por cá, por cá Continua a bateria para um dia conseguires Eu sei que tem pessoas que pensam em desistirem Corre, vai atrás, pega um 10, multiplica Eu não sei, nigga, não sei 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 Niga, nota sempre Nigga fica se metendo na nossa vida Hoje a dizer que o meu grupo bate de falida Hoje a dizer que mudei por causa do moniga Mando fuck pra ti e também pro teu nigga Você pra querer fingir, quiser só moniga Basta um gajo me virar, um deles me fatiga Por isso que tô trazendo nota tipo uma corrida Checa ali qual é a marca deste nigga Eu não perco o tempo pra te fake nigga Sempre juntos nos entendemos melhor Estamos bem, já passamos o pior Estamos frescos, já passamos o calor Quero broca, quero coca e valor Cada até que passa ficamos mascados Querem me ver, só comem mascados Conhecem minha voz, conhecem meu grupo Só que ainda não conheço o povo Passamos de 10 pra nota sem praga Sempre na estrada, mas voltar sem nada Nunca me afogo, porque eu sei nada Aceita, tem capa tão prontos Nabos, são tendes a coco Tá sangue, não dá porque é choco Tu nota sem nigga, nota sem Tu nota sem Ni que 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 nota sem Ei, 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 tos notas